O Vida Fraternidade, que mantém a essoura no ar. Está entrando no ar. Educar para crescer. Coordenação e apresentação, Marilena Mota Carvalho. Queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, do Facebook, da internet, estamos aqui para o nosso Educar para Crescer, com muita alegria no nosso coração, com muito carinho, vibrando e agradecendo muito a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, por toda essa vibração que encontramos quando chegamos aqui na Rádio Rio de Janeiro. É bom demais. A nossa convidada, vocês já estão vendo, já falamos inclusive na chamadinha do Facebook, a nossa querida Lourdes Dias, que é vice-presidente do Centro de Educação e Orientação Espírita Gézis Gonçalves, e que vem conversar conosco hoje sobre cidadania. A Lourdes desempenha, além de ser vice-presidente, desempenha várias atividades, várias atividades na casa, em cursos e tudo mais. É responsável pela parte de sustentabilidade desses trabalhos, e hoje vem conversar conosco sobre cidadania. Então, para os cumprimentos iniciais, Lourdes Dias. Vai passar endereço, telefone, horário das reuniões públicas e da evangelização do COI. É muito feliz de estar aqui, todos vocês aqui nos vendo, nos ouvindo. Como Marilena já falou, sou do Centro de Educação e Orientação Espírita Gézis Gonçalves, que fica na Rua Mapendi 158. O telefone de lá, 33426229. Quase que eu dou o telefone da Rádio Rio de Janeiro. Nossas reuniões públicas, domingo, 10h30, terças-feiras, às 20h, às quintas-feiras, às 9h, e aos sábados, às 19h. Com exceção de quinta-feira, todas as reuniões doutrinárias, nós temos esse acolhimento dos nossos pequetitos. Ah, evangelização. Posso já dar o seminário agora? Pode, pode. Olha só, sábado agora, dia 11 de novembro, nós teremos o 11º Seminário Espírita Ivone Pereira, com o tema Mediunidade, Castigo ou Benção? Teremos a Denise Correia de Macedo, que é lá de Valença, e vai nos trazer esse tema bastante interessante. Qualquer dúvida também, podemos ir ao www.coi.org.br. E o horário que vai acontecer no COI? É de 8h30 às 13h, deste sábado. É só chegar. É só chegar. Muito bem. Então, antes de passar a palavra à nossa Lourdes, vamos então ao nosso momento de reflexão, com a página que tiramos do site, domomento.com.br. Só de passagem é o título para a nossa reflexão. A expressão, estou só de passagem, ao se referir à vida física, atesta que a pessoa tem convicção imortalista. Ela sabe que é breve sua passagem pelo planeta. Mesmo que chegue aos 100 anos, se considerar a eternidade, é um lapso temporal breve. A pessoa que assim se expressa, manifesta a convicção de quem tem os olhos postos no futuro. vive no mundo, mas com a inabalável certeza de que sua preocupação deve ser com o espírito imortal, esse que sobreviverá à morte corporal. Se isso é louvável, um detalhe, no entanto, não pode ser esquecido. É que a vida corporal é etapa imprescindível ao progresso do espírito. É na carne que se experimentam as provas. É nas vicissitudes da vida que o espírito cresce, utilizando sua inteligência e criatividade para superar transtornos e desafios. Isso nos diz que os mundos materiais são importantes. São moradas, instâncias onde o espírito se reveste de carne e habita e progride. Dessa forma, há que se considerar o que estamos fazendo com o planeta enquanto nos encontramos somente de passagem. O que estamos fazendo com nossa morada, lar, escola? Estamos auxiliando na sua conservação? Ou somos dos que não nos preocupamos com coisa alguma porque logo estaremos partindo? Seria importante nos perguntarmos se estamos colaborando com as medidas de sustentabilidade do planeta? Coisas simples, como diminuir o impacto ambiental, substituindo plástico por outros materiais menos agressivos ao meio ambiente. É de nos indagarmos se somos dos que, a cada vez que nos servimos de água, nos bebedouros do escritório, da empresa, apanhamos um novo copo plástico. Já nos preocupamos com o meio ambiente e temos nosso próprio copo de vidro para uso particular no local de trabalho? Ou ao menos nos servimos de um único copo plástico durante todo o dia? Lembramos de utilizar a impressão de documentos, artigos e tudo mais somente quando imprescindível, poupando árvores? Recordamos de utilizar a folha de papel de ambos os lados? De reutilizar papel escrito em uma só face, transformando-o em bloco de anotações ou lembretes? Preocupamos-nos com a separação do lixo orgânico do lixo reciclável? São coisas pequenas, mas que têm muita importância. Não podemos nos esquecer que estamos de passagem, mas nossos filhos, netos, quanto tempo mais terão sobre a Terra? E, além disso, um detalhe importante, pela lei da reencarnação, deveremos retornar em algum momento. Já pensamos em como desejamos encontrar o planeta nesse retorno? O que fazemos reflete no todo e não nos preocupemos com os que não colaboram. Poderão aprender com o nosso exemplo, enquanto isso, sejamos como a ave que, levando gotas de água em suas asas, tenta apagar o incêndio na floresta. Em resumo, façamos a nossa parte. A propósito, já plantamos uma árvore em nossa vida? Semeamos um jardim? Pensemos nisso. Redação do Momento Espírita. Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM. Continue participando. Está no ar. Educar para crescer. Uma excelente reflexão à nossa história de hoje. E aí, Lourdes? Só de passagem? Só de passagem, mas com responsabilidade. Isso aí, menina. É muito interessante, sabe, Marilena, que nós percebemos como essa equipe espiritual, ela nos ajuda, né? Eu tinha que trazer o tema cidadania, não sabia o texto que você ia trazer, né? E algumas considerações preliminares, eu fiquei pensando lá em casa. Quando você foi falando esse texto, você já percebeu quantas perguntas foram feitas a nós, leitores, ouvintes? Pois é. É por aí que eu gostaria de colocar esse nosso início, porque o tema é cidadania. Ela leu sobre sustentabilidade. Vocês devem estar aí. Mas o que uma coisa tem a ver com outra coisa? Tudo. Tudo. Porque a sustentabilidade do ser é aí só de passagem. Exatamente. Com a nossa responsabilidade. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de fazer, assim, um alerta. Por exemplo, esse nosso encontro aqui, Educar para Crescer, sempre tem considerações de vocês que estão escutando e com perguntas para nós que aqui estamos. Hoje eu vou fazer o desafio. Nós aqui é que vamos fazer as perguntas para vocês. Então, atenção. Lápis e papel na mão para começarmos a pensar sobre a doutrina espírita, cidadania e sustentabilidade. Mas, em primeiro lugar, a pergunta é o que é que eu estou fazendo com esta doutrina? Será que nós estamos aqui apenas amealhando conhecimento e deixando eles repousarem nos nossos arquivos mentais sem utilização? Essa é a primeira pergunta. Quando eu estou estudando a doutrina dos Espíritos, eu coloco essas perguntas, vamos colocar para o livro dos Espíritos. Quando eu faço esta pergunta, quando Kardec faz a pergunta, que vem as respostas, essas perguntas, elas são respondidas por cada um de nós? ou fica apenas no âmbito de eu fazer o curso do livro dos Espíritos e apenas, às vezes, decorar, achando que quem não tem memória não consegue decorar todas as questões, né? É um problema sério. Mas a gente ainda fica muito preso a essa questão da questão do livro dos Espíritos. Eu, por exemplo, conheço algumas. Você conhece algumas? Eu conheço a número 1. Eu conheço a 621, a 625. E, para aqui, a nossa, o nosso estudo de hoje, a 919A. É clássica. Então, a primeira pergunta para vocês, queridos, que estão conectados conosco. Primeira pergunta. O que diz a questão 919A? Bom, aí vocês podem correr, porque nós não estamos vendo, né? Podem correr, ir lá no livro dos Espíritos e procurar correndo qual é esta questão. Mas o que é importante? É que se essa questão, ela já foi perguntada por nós, na nossa alma, e quando nós vamos ter a resposta de Agostinho, essa resposta de Agostinho que foi feita, ele coloca para nós uma resposta da qual ele fez, né? Fazei o que eu fazia quando aqui estava. Então, é essa a grande proposta da doutrina dos Espíritos como terceira revelação. A proposta que o doutor Bezerra de Menezes fala para nós que nós estamos na terceira etapa do Espiritismo que é a etapa da atitude. E o que é isso? É colocar essa doutrina no nosso dia a dia, no autoconhecimento, para a autotransformação. Para a vivência. Para a vivência. Então, é só de passagem, mas é de passagem com responsabilidade. É interessante lá no final da página, né? Quando ele diz, né? Que desencarnou só de passagem achou que está livre. Não, vai voltar. Vai reencarnar. Como você quer encontrar o planeta quando você voltar? Aí a gente fica pensando assim, nossa, o que eu já aprontei, mas eu estou numa luta para melhorar alguma coisa. E aí a gente cria uma esperançazinha, mas a gente sabe o quanto que nós já aprontamos. E quanto nós, enquanto por aqui estivermos nesta passagem, temos que trabalhar dentro de nós nessas atitudes, nessa reforma interior para a gente ser melhor para que ao desencarnar, mas a gente não sabe quanto tempo vai ficar lá no plano espiritual, de acordo com as nossas aprontações, né? É o tempo que a gente fica lá. E aí ao reencarnar, não é? Como nós vamos chegar aqui? Como nós vamos encontrar o nosso planeta? Não é? Isso é algo extremamente importante para nós refletirmos e, não só isso, termos o compromisso de educarmos a todos aqueles que encontramos em nosso caminho. Então, não é só a família, filhos, netos, quem encontrarmos no caminho, porque são N oportunidades no nosso dia que nós temos de dar um olhar, uma palavra amiga para alguém que se aproxime de nós. A irmã Cidufon, ela diz uma coisa bastante interessante. eu valorizo o estudar para mim ou para o outro? O que ela quis dizer com isso? Que nós estudamos a doutrina dos espíritos para ver os defeitos dos outros, o que os outros ainda não fizeram, mas a doutrina, ela é individual, intransferível, é para nós. Exatamente. É, para nós. Então, essa questão da cidadania, que perguntas eu posso fazer para mim neste momento, que importantes para eu me conhecer? Primeiro, eu sei o que é cidadania? Eu sei o que é ser cidadão? Eu sei o que é direitos e deveres? Eu conheço isso? e aqui eu quero fazer um parêntese por um texto muito interessante que eu pincei alguns detalhes que é desse livro O Espiritismo e os Problemas Humanos de Deolindo, Amorim, e depois com a segunda parte com Hermínio de Miranda, que Deolindo nos dá um alerta bem interessante. Diz-se às vezes que o Espiritismo se descuida inteiramente da vida material. Olha só como esse texto tem a ver com esse que eu vou ler para vocês. Apenas são trechos. A doutrina espírita nunca esteve e não está à margem dos problemas humanos. E seria aconselhável dizer-lhe aqui a esta altura pedir atenção de um modo especial para a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então, se nós estudamos a terceira parte de O Livro dos Espíritos, vamos fazer uma recordação sobre isso? Nós temos a lei da adoração, a lei do trabalho, da reprodução, da conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade e encerrando da perfeição moral. será que dentro desse universo de perguntas feitas por Kardec, nada vai me responder essas perguntas que aqui estão dentro de nós? Será que as respostas não serão bem compreendidas? Então, elas têm que ser entendidas como perguntas, entendidas como respostas, mas para mim, para cada um de nós e não para o outro. como nós temos uma prática muito interessante, quando terminam as palestras públicas, as pessoas dizem, queria tanto que o meu filho estivesse aqui, mas quem está lá sou eu, então eu preciso ter essas informações dessa palestra que me tocaram, tanto me tocaram que eu pensei no meu filho, bom, mas aí precisa tocar de outra maneira, essa palestra é subsídio para que eu chegue até esse meu filho, ou meu marido, ou meu patrão, ou seja lá quem for esse próximo de quem eu esteja pensando. Continua ele, o pensamento social da doutrina espírita ainda não foi descoberto em sua plenitude. Então, às vezes, a gente, assim, vamos estudar cidadania, então vamos pegar outros livros, mas está tudo aqui, na verdade, está tudo aqui, a não ser pelos que se interessam por esta área de estudo. Convém notar, entretanto, que certas mudanças hoje incorporadas ao nosso estilo de vida já estavam previstas na doutrina há mais de cem anos. Legislação sobre repouso, equivalência de direitos entre homem e mulher nas competições da vida pública, liberdade de pensamento, dignidade do trabalho como dever social e não mais uma simples obrigação dos mais necessitados. E por aí vai, não vou ler tudo, é um texto bastante interessante, é do capítulo dois, entre Deus e César e fica aqui a sugestão para isso. Então, quando nós estamos falando sobre direitos e deveres, nós estamos falando de que? Nós estamos falando de leis. E será que nós conhecemos essas leis? Vamos lá, leis do homem e o mais importante, as leis imutáveis de Deus. Estava conversando com Marilena no carro que, muito interessante, nós tivemos os dez mandamentos com Moisés. Depois veio Jesus e eu falei assim, bom, dez pode ser muito, vamos resumir isso. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Mas será que eles entenderam? Então, vamos lá, não faça ao outro o que gostaria que o outro fizesse a você. Só faltou desenhar. aí nós nos deparamos hoje, porque é a cidadania, ser cidadão é algo que em cada nação é diferente e muda. É de acordo com as leis de cada país. Então, vamos colocar aqui, nós temos na nossa Constituição 250 artigos. No título 2 no capítulo 1 somos dos direitos e deveres individuais e coletivos com mais de 70 incisos. Então, às vezes, nós falamos sobre o problema dos direitos humanos, o problema dos nossos deveres, mas na verdade, Marilena, nós não conhecemos esses direitos e muito menos os nossos deveres, porque a cada direito, nós temos aí um dever. Com a sustentabilidade, por exemplo. A coisa fica muito a nível de ouvir falar. Ouvir falar, né? E muito manipulados também. É. Mas vamos colocar, por exemplo, um aqui que a Marilena trouxe sobre a sustentabilidade. é nosso dever cuidar desse planeta. Nós somos espíritas, ou melhor, nós estamos espíritas. Somos espíritos e espíritas. Então, estamos aqui falando, vendo a mídia o tempo todo fala dos problemas, o nosso planeta agonizante. E o que que nós, então, como Deolindo fala, está tudo dentro da doutrina espírita. Porém, nós, nós ainda não deixamos essa doutrina ficar em nós. É o espiritizar, né Marilena? É o espiritizar. Então, o que que nós estamos fazendo? Então, é essa outra pergunta, vocês estão com lápis e papel aí? Então, a outra pergunta, o que eu faço para este planeta é dar vida a este planeta que em certos momentos nós ficamos muito preocupados. Sabemos que está tudo certo, papai do céu, está aí, está tudo certo. Porém, nós precisamos fazer alguma coisa. É o que eu faço, o que eu estou fazendo, o que eu preciso melhorar. A nossa página termina perguntando se já plantou uma árvore, né? Se já fez alguma coisa nesse sentido. Vamos refletir nesse momento, porque agora chegou o horário do nosso intervalinho. Então, esse momento, vamos aproveitar para refletir com relação a tudo aquilo que nós realizamos em nossa vida, o que a gente precisa modificar para sermos melhores. Até daqui a pouquinho. Continue participando, está no ar. Educar para crescer. Muito bom ter você no Clube da Fraternidade. Graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaspirita arroba gmail.com O mundo tem perguntas. O Espiritismo pode oferecer muitas respostas. Fique por dentro dos temas da atualidade à luz do Espiritismo. Conheça a revista CELT, uma publicação mensal do Centro Espírita Leão Deni que aborda grandes temas do cotidiano à luz da doutrina espírita. Assine já e receba a revista em sua casa por um ano com desconto de 33%. São 12 edições por apenas R$ 79,90. Frete grátis e você ao se identificar como ouvinte da Rádio Rio de Janeiro fazendo a sua assinatura anual ganhará mais uma revista de brinde. Contatos, e-mail distribuidor arroba leondeni ponto com ponto br ou ligue 21 24527700 Revista CELT Leia mais reflita mais. Valorize sua casa e seu escritório. Persianas Piauí confeccionadas em PVC alumínio, madeira e tecidos com ou sem blackout dividem seu ambiente com elegância. Persianas Piauí também tem cortinas rolo em voal romana e japonesa. Se o projeto pede divisórias portas, pisos, box e forração contrate também Persianas Piauí atendimento VIP consultores especializados instalação grátis e facilidade no pagamento. Persianas Piauí há 37 anos no mercado de decoração em interiores. Peça agora seu orçamento persianaspiauí.com.br ou ligue 25933534 25933534 Persianas Piauí a arte de bem servir. www.radiorriodijaneiro.com.br Não perca toda segunda-feira ao meio-dia programa Sorriso na Rio temas como saúde bucal e vários outros ligados à saúde humana aqui na Rádio Rio de Janeiro. Um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão. Ele revela escariotes a outra face. Um discípulo querido e escolhido por Jesus. A estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu. E o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor. no Teatro Fashion Mall em São Conrado de quinta a domingo sempre às 20 horas. Telefone 2422 9800 classificação 14 anos. Criação e interpretação Carlos Dereza. Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 28 minutos voltamos a apresentar educar para crescer coordenação e apresentação Marilena Mota Carvalho Estamos de volta queridos ouvintes pelas ondas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro e pela internet Facebook e com muita alegria aqui conversando e refletindo sobre cidadania. A gente fica imaginando quando a gente joga porque a pergunta 919 se vocês foram dar uma olhadinha é o conhece-te a ti mesmo e quando a gente joga para dentro da gente essas coisas a gente observa que mais a gente pode fazer por nós para sermos melhores. Então nesse momento nós aproveitamos para lembrar aos nossos ouvintes que a Rádio Rio de Janeiro fica 24 horas no ar e precisa muito da colaboração dos nossos ouvintes. Então aqueles que puderem www.radiorriodejaneiro.am.br Entra no site vê como pode fazer para colaborar com a nossa Rádio Rio de Janeiro. Nesse momento também aproveitamos para passar o recadinho do nosso querido Jovanildo aqui da Rádio Rio de Janeiro Esperantista que ele fala nós vamos ter no dia 25 de novembro um sábado de 10 ao meio dia palestra sobre Evangelho Espiritismo e Esperanto no CERJ gente lá na Rua dos Inválidos 182 o tema construção de um mundo melhor através do Evangelho Espiritismo e Esperanto por meio da internet olha que coisa boa não é? Quem vai falar é o Jailton Pinheiro do portal espiritismo.net então a palestra será em português vai ser em português conclamando convidando a todos para esse estudo tão importante então dia 25 de novembro de 10 ao meio dia no CERJ na Rua dos Inválidos 182 no centro e também vai acontecer o 24º Encontro Espírita Esperantista do Estado do Rio de Janeiro o ENESERG o Espiritismo Esperanto e a Globalização sabe quando? dia 3 de dezembro de 8 às 16h30 de 8 às 9h a recepção com café da manhã e vai acontecer lá em Bangu no Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor na Rua Silva Cardoso 673 em Bangu e as palestras serão do Paulo Sérgio Viana e do Álvaro Mota o Espiritismo Esperanto e a Globalização dia 3 de dezembro de 8 às 16h30 lá em Bangu no Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor nós temos aqui duas ligações antes de passar a palavra a nossa Lourdes o Pedro Luiz do Valqueire que diz Marilene Lourdes estou na escuta gostando muito do programa e do tema já estou nesse processo de organização e desapego das coisas materiais abraço a todos muito bom Pedro Luiz todos nós precisamos fazer isso mas não é assim na sexta-feira ou na segunda-feira eu vou que nem aquela história eu começo a dieta na segunda não funciona a gente tem que ser hoje aqui e agora pensou começa a fazer essa higiene essa limpeza e esse desprendimento isso é para ontem lá no C.O.I. Marilena eu digo que eu estou disponível com uma agenda que eu ajudo eu vou à casa da pessoa fazer uma arrumação eu estou disponível para isso então Pedro Luiz parabéns que Deus te abençoe a toda essa turma aí do Valqueire a nossa Vera Isaura de Jacarepaguá a nossa querida Vera Isaura lindas meninas agora vai lindas meninas como podemos conscientizar os órgãos públicos para essa organização do meio ambiente diante da sociedade amo vocês também te amamos menina amamos amamos e amamos olha Verinha quando eu comecei esse projeto lá no C.O.I. você testemunha eu acabei querendo vigiar todo mundo e não é por aí né aí eu percebi que a maior vigilância tinha que ser comigo da maneira como eu levava esse tema exatamente e a gente conforme a gente vai trabalhando isso com o nosso exemplo com as nossas falas vai contaminando e é assim né e vai contaminando e a coisa chega nosso nosso planejamento de 2018 nós teremos as reuniões doutrinárias agora com pelo menos dois temas por ano falando sobre sustentabilidade dentro dos cursos reservamos um espaço para falar do projeto da nossa casa porque as vezes nós queremos ir aos órgãos públicos mas dentro das nossas células de atuação nós ainda estamos muito no começo né então a coisa precisa é isso contaminar e como nós estamos falando aqui de direitos deveres leis nós precisamos perceber isso por exemplo a Conlurbe ela tem um trabalho de coleta de muitos materiais para reciclagem né mas nós ligamos para a Conlurbe para saber quando é que passa na minha rua se passa se tem né então nós precisamos fazer essa movimentação eu sei que você é bem atuante né você manda e-mail você realmente mas é isso eu acredito mais nessa impulsão de cada um de nós fazendo essa movimentação é as vezes a gente escuta a gente tem que fazer a nossa parte como a gente sempre diz a gente as vezes escuta nossa eu separei o lixo fiz tudo chega lá eles misturam tudo de novo jogam mas você fez a sua parte vai chegar um momento que aquela pessoa vai refletir do que ela está fazendo e não vai misturar mais vai deixar separado com certeza Lourdes dando continuidade você estava falando das leis né estava falando das leis mas eu posso falar do seminário de novo pode claro porque a dona Ivone Pereira ela teve dentro dessa questão da cidadania né dentro da mediunidade é ela teve um uma atuação muito grande dentro da doutrina espírita então esse seminário que vai acontecer agora no sábado dia 11 de novembro de 8h30 às 13h nesse próximo sábado nós vamos falar de mediunidade castigo ou benção né precisamos perceber o que é essa mediunidade como é que nós podemos utilizar como é que isso acontece então teremos lá Denise Corrêa de Macedo fazendo esse seminário para nós muito bem mas voltando ao nosso tema à cidadania eu não poderia deixar o nosso livro dos espíritos né quer dizer eu já até falei sobre ele mas eu quero pensar aqui uma é da lei de amor de justiça e de caridade na questão 877 não esquecendo que ao estudarmos o livro dos espíritos o evangelho o livro dos médiuns nós temos que trazer isso para o nosso dia a dia aí não precisa decorar a questão não precisa decorar a resposta porque ela vai fazer começar a fazer parte de nós então ela vai ficando nos nossos arquivos mas vamos lá da necessidade que o homem tem de viver em sociedade nasce-lhe obrigações especiais então quando a gente faz essa questão faz essa pergunta qual seria a resposta que eu daria sem olhar a resposta dos nossos espíritos superiores para essa questão para essa pergunta então isso é fundamental é como nós estudávamos para a prova antigamente pelo menos eu estudava assim eu tinha um questionário de história geografia né é um tempo para trás nós fazíamos as questões até quando os professores queriam ajudar eles mesmos formulavam questões perguntas e respostas diziam estudem as 100 que eu vou colocar 10 então como é que nós estudávamos nós liamos a questão tampávamos a resposta e vimos se a gente ia acertar mas o importante é se a gente sabe fazer pergunta esse é o mais importante do que a resposta será que eu sei fazer as perguntas do meu dia a dia será que eu sei fazer perguntas sobre os meus direitos e os meus deveres eu sei fazer isso então aqui dessa necessidade que tem o homem de viver em sociedade eu pelo menos respondo por mim temos esta necessidade e eles dizem assim certo e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes e aí não foi isso que Jesus nos falou quando nós um ponto que a gente observa um desrespeito muito grande hoje em dia isso exatamente hoje a gente liga a televisão a gente vai para a internet a gente vai para o whatsapp são todos falando a mesma coisa então vamos aproveitar em vez de ficarmos aqui reclamando que está havendo muita coisa é muita violência é muita corrupção nós precisamos perguntar e nós o quão violentos ainda somos o que estamos fazendo com isso que recebemos exatamente há precisa que estas respostas venham a nós nós para que deixemos um pouco de lado as respostas que eu dou pelo outro então essa resposta para nós é fundamental então olha só como é que é eu respeito os direitos do meu semelhante aí eu vou para o meu trabalho eu vou para a minha família eu vou enquanto eu cidadã de um estado eu vou perguntar também e os meus deveres eu os conheço então é fazer um checklist mesmo fazer um checklist porque nós estamos precisando parar parar o tempo parar o espaço parar para que nós possamos rever essas condições mas de uma resposta nossa colocamos muito sobre as obrigações que o estado tem conosco lógico eles têm obrigações mas e nós então por exemplo se eu chego no UPA e eu não tenho um médico eu tenho direito à saúde então realmente isso é o município o estado a federação está deixando a desejar sim mas aí eu vou lá e quebro tudo perdeu todos os direitos exatamente então é essa relação essa conversa e aí nós estamos falando em processo educativo que as nossas escolas precisam conversar muito sobre isso primeiro com a conscientização desses professores educadores para transmitir para esses alunos isso e há um manancial de experiências do nosso dia a dia porque todos os dias nós temos experiências a gente inclusive aqui já sugeriu que conversem também embora a gente saiba que muitos pais nem aparecem na escola mas essas reuniões com os pais também são de fundamental importância porque aquela criança que chega na escola muitas vezes completamente desajustada com uma falta de educação muito grande é porque ela não recebeu então o professor ele tem uma tarefa hercúlea porque primeiro que as turmas às vezes estão além do número desejado uma coisa é você trabalhar uma pessoa uma coisa é você trabalhar 20 30 40 50 às vezes as pessoas questionam que na escola você precisa da instrução mas não podemos criar esse ato não porque o processo educativo essa coisa que vem de dentro de nós ele é é é como se sorria você está sendo filmado é isso exatamente então não é você dar aula de educação como se comportar ou como não se comportar esta aula é dada pela vivência do dia a dia de como este educador se comporta e nós aqui que temos mais responsabilidade porque estamos entrando em relação a isso aqui estamos estudando isso nós temos uma lei de uma lei moral aqui nós temos ensinamentos de jesus que a doutrina dos espíritos nada mais é que é trazer esse jesus vivo para nós nas suas colocações que foram ditadas foram feitas através de mateus marcos lucas joão joão através de de paulo coisas vivenciadas ou não por eles mas transcritas e que nós precisamos observar e falar o que que jesus faria nesse momento é isso aí e não ficar né com com essas coisas que isso é pieguismo não é não porque por exemplo quantas quantas coisas jesus falava pelas parábolas e parábola é uma riqueza é uma riqueza de conduta né a parábola dos talentos que talentos nós estamos enterrando que talentos por medo por inércia então precisamos estar bem atentos a esses a esses a esses temas e que possamos todas as nossas casas espíritas abrir essas reuniões doutrinárias para se falar mais disso né para termos rodas de estudo né para conversarmos sobre isso é muito importante é o movimento espírita trazendo esta doutrina é o movimento de cada um de cada um né e não é só na casa espírita não a gente sempre lembra a educação nossa a luz da doutrina espírita é para a vida então onde estivermos a gente tem sempre a oportunidade de ajudar de alguma forma ah mas eu não pude falar nada pensou e no que pensou faz um pensamento bom uma energia boa uma oração para aquela situação que você tenha visto sempre a oportunidade da caridade da doação sempre daria até deixa eu te pensar uma coisinha aqui rapidinho é que a Maria das Graças de Bento Ribeiro parabéns pelo programa que está maravilhoso muito obrigada Maria das Graças sou bastante cidadã faço questão de ser aprendemos a ter cidadania já dentro do ventre da nossa mãe e continuamos por toda a nossa vida Marilena se possível cante parabéns para minha irmã Maria Isabel que aniversaria no dia 9 de novembro obrigada abraço a todos olha está cheio de aniversariante tem o Alexandre dia 8 tem aqui a sua irmã Maria Isabel teve o filho do Alexandre agora no dia 5 é muita gente aniversariando essa semana tem o direito de ter o parabéns e você o dever de cantá-lo não é? parabéns parabéns é minha alma quem diz Deus lhe ampare e proteja e lhe faça feliz que o Deus de bondade muitas graças lhe dê e que a felicidade acompanhe você parabéns para todos que estejam aniversariando e para Maria Isabel a irmã da Maria das Graças Lourdes dando continuidade ao nosso tema de hoje cidadania o que mais você pode trazer para os nossos ouvintes? mais o livro dos espíritos está bom? está ótimo eu gostaria de fechar aqui com a 875 como se pode definir a justiça falamos tanto de justiça e quão longe ainda estamos de entender esta palavra justiça a gente precisa muito para poder introjetar isso então nós temos aqui respondendo os espíritos a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais mas vamos lá aí Kardec quis ainda aperfeiçoar fechar mais essa questão e ele coloca que é o que determina esses direitos duas coisas a lei humana e a lei natural então tem mais é uma questão grandinha mas eu vou parar aqui para a gente fazer uma consideração interessante quando a gente fala de lei eu fui logo para a constituição mas vamos colocar as leis bem mais perto estão várias leis por exemplo numa casa espírita não tem a disciplina não tem os regulamentos vamos tirar a palavra lei vamos colocar os regulamentos se você vai fazer uma irradiação tem os procedimentos se você vai fazer uma palestra pública tem todo um decorrer de o que você vai fazer isso está atrelado ao que? ao conhecimento daquele do procedimento de você quer dizer você tem o direito de saber como aquilo se processa e o seu dever é respeitar tá mas você pode até não concordar mas o que fazer? não obedecer? exatamente é e muitas vezes existe até discussão em torno disso porque existe uma hierarquia em torno disso mas uma hierarquia de amor de amor exatamente a palavrinha que nós temos que colocar nisso é exatamente o amor eu posso não concordar que meios eu tenho para discutir isso então nós estamos aqui dentro por exemplo de uma casa espírita vamos colocar da nossa casa às vezes a maneira como papai e mamãe conduzem determinadas coisas os filhos não concordam mas vamos lá vamos sentar a mesa da discussão isso vamos fazer o nosso evangelho do lar vamos tirar dúvidas de determinadas coisas vamos para o nosso dia a dia então essa questão Marilena de estar na metáfora da mesa de estarmos convivendo respeitando uns aos outros ouvindo na escuta isso é fundamental então essa questão como fala da lei humana e a lei natural a gente sabe a lei humana ela muda mas a lei natural não então vamos ver vamos focar a nossa vida nessa lei imutável de Deus que aí tudo é decorrente exatamente exatamente é tudo decorrente nós estamos aqui pela rádio Rio de Janeiro com o nosso programa educar para crescer o telefone hoje eu não passei para os nossos ouvintes a gente só tem mais aí quatro minutos e meio de programa mas para quem ainda quiser fazer uma ligaçãozinha é o 3386 1400 3386 1400 e estamos com a nossa Lourdes Dias conversando sobre cidadania e aproveitando já que um está dentro do outro falando também da sustentabilidade desse cuidado que temos que ter com tudo com o nosso planeta digamos assim com tudo que nos cerca e muito o convite nosso hoje é para que cada um possa conhecer a pergunta 919 de Lúvidos e Espíritos conhece-te a ti mesmo a gente tem que fazer essa reflexão quem sou eu o que eu posso fazer para me melhorar porque a gente vai estar irradiando coisas boas para todos aqueles que se aproximarem de cada um de nós na medida em que nos tornamos melhores não é Lourdes? isso e convido para essa vida cidadã da sustentabilidade às quintas-feiras lá no COI na rua Mapende 158 nós sempre nos reunimos sempre estou lá com as meninas do artesanato a arte re da responsabilidade e dos R tão importantes reutilizar reciclar e tem coisas lindas que saem desse trabalho então estamos lá quem quiser pode ligar também para nossa casa espírita para tirar alguma dúvida e também colocar nas suas casas espíritas o projeto ECO ECO ela é o ECO COI e tem muita coisa boa saindo desse projeto desse trabalho lá no COI e acreditamos que em muitas outras casas espíritas que vocês também estejam preocupados com essa cidadania e com essa sustentabilidade como dissemos um está dentro do outro Lourdes nós temos aí dois minutinhos de programa e menos até um minuto e meio e eu gostaria que você então fizesse as suas considerações finais para as suas despedidas as pessoas realmente levaram a sério o que eu falei não mandaram perguntas não quero agradecer profundamente esse espaço aqui agradecer essa rádio que faz um trabalho magnífico agradecer a oportunidade de falar desta doutrina um grande abraço a cada um de vocês onde quer que vocês estejam a hora que assistirem não importa é um grande abraço e um cheirinho de lavanda no ar para todos vocês olha que delícia gente não tem coisa melhor que o cheirinho de lavanda no ar Lourdes muito obrigada pelo carinho de atender ao nosso convite que Deus te abençoe e continue na perseverança desse trabalho no bem muito obrigada muito obrigada queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro do nosso Educar para Crescer muito obrigada a todos pela atenção pelo carinho pelas vibrações que todos nós possamos não ficar só aqui mas realmente refletir dar continuidade a essa reflexão e como convida Santo Agostinho no final do dia faz uma reflexão o que eu aprontei hoje aqui nós ainda estamos praticamente na metade do dia o que eu já aprontei hoje que eu tenho que melhorar o que eu posso ser melhor amanhã e no final do dia a gente nossa eu não podia ter feito dessa forma não devia ter feito assim mas pode melhorar então cada um de nós fazendo essa reflexão diária à noite à hora de deitar a gente vai melhorando um pedacinho um pouquinho cada dia a gente tem é a nossa colaboração com o planeta gente é a nossa colaboração com o mundo melhor colaborar sempre sempre depende de cada um de nós não é muito obrigada a todos pela atenção pelo carinho e até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou educar para crescer rádio Rio de Janeiro